Fala ai galera e beleza? Mais um vídeo aqui do Aerotruque Mapa nosso no Brasil Bom, vamos lá para mais uma viagem aqui explorando Vista do Amazonas Estamos com o nosso Fortezinho Top A Dessa vez estamos transportando tintas Souvenil ai Dauri mano Pelo casinho legal cara Uns barquinho ai Inclusive da hora mas na fazenda ai Bom, vamos embora pessoal Vamos rodar ai 400km Cara Ops No lugar errado Pra cá, pra cá Ops Ops Ah tá Ah tá, é aqui Da hora Da hora mandando a entrada assim Ops 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 Bom, se a estrada não estiver tão ruim Eu vou te chegar lá Ops 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 Lembrando que é tudo trachinetes, não é assim? Nossa, mano, que sujeira, mano. É um lixão, velho. Coisa ali, é um lixão com tanta estira mesmo, velho. Tem até caminhão com lixo ali. Carro queimado, mano. Não pensei que ia bater na árvore. A vista do rio que dá. Pô do sol aí. Pô do sol não, mano. O sol tá nascendo, né? Oito horas da manhã. Já nascendo. Cotejação. Nomezinho extremo. O sol deve ser grande até, hein, cara. A feririnha aqui, do beijo rio. É uma linda cidade, né? 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 É uma linda, né? É uma linda cidade, né? É uma linda, né? É uma linda, né? É uma linda cidade, né? É uma linda, 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 né? É uma linda... É, né? Eita, mano? É pra cá, né? Acho que dá na mesma coisa, né, médico? Dei uma bugada, né? Acho que era pra ter ido reto, né? Depois... Ah, ali é a balança É buguei legal Enfim, aqui na nossa direita a gente já conhece Manacapuru Vamos lá para o voo aí 129 quilômetros Vamos lá Esse fordizinho é muito bom com essa região aqui Porque ele é muito robusto Precisa se caminhar mais antes Eita Deu uma raça e parou na carreta ali As rodas travou na curva ali Pra ficar da terra Ainda bem que não deu dano Então, vamos embora Nossa, eu aguento tentar ultrapassar o cara Vai, amigão Passa aí Que eu também quero passar Vamos no embato Não, não vai dar não Vai filho Entra, vai Deixa que nós passamos Deixa que nós passamos Ah, tem um serrazinho aqui Passa aí O que vocês sonar de ferro? Qual o começo? É, dá horinha. Bom, a gente vai bem no extremo da cidade, como nessa empresa aqui que é a mais afastada. Dá mais um golezinho aí, a gente tem que encerrar lá. Dá até algumas empresas aqui. Ainda tem mais 50 km. Tá tudo desmatado aqui, velho. Complicado. Bom pessoal, se você ainda tá assistindo aí, tá curtindo aí, não esquece de deixar aquele like aí. Dá aquela força aí pro canal. Eita, que já começamos por aqui aqui. Tchau. 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 Estão chegando em presos Bom, foi o lugar mais afastado que eu encontrei aqui nessa cidade Hoje a gente não encontrou nenhum efeito Também não encontrou um desafio muito dificil Mas foi da hora a nossa exploração de hoje Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido Mais uma parte do mapa explorado Deixa aquele like até o próximo vídeo Valeu, falou E aí Vou até a próxima Música 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 Tchau, tchau.